Ele é... Geração Livre 2019 Oi gente, essa é a quarta edição de GLTV Todo tipo de comida aí Mão papaya com barbecue Fala Geração Livre! E aí gente? Estamos de volta pra nossa última edição do nosso GLTV Calma, última desse ano Pera, 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 pera Antes de a gente dar tchau e se despedir Eu tenho que mostrar pra vocês alguns nossos erros de gravação Roda aí Eita, começou né, já é um erro aqui já E eu sou... É contigo, é contigo Comigo, seu tipo... E ela fica vindo assim... Muito bom, obrigado, pastor Por que isso? Galera, eu sou a Jessica Voltei... Você não pode perder de ficar de olho Não Poderia E antes de dizer tchau Tem alguns fatos curiosos que a gente precisa saber sobre a nossa conferência Números... Você sabia que a gente passou 30 horas mais ou menos aqui na conferência? Você sabia? Foram mais de 13 preletores que estiveram aqui compartilhando a palavra com a gente Foram 1.461 pessoas inscritas no Geração Livre 2019 300 voluntários rodando aqui pra fazer tudo acontecer E 37 cidades, sabe o que é isso? 37 cidades Muito legal Só pra estar com a gente no Geração Livre É uma conferência e tanto Então por isso não perca as nossas redes sociais Fica de olho no que acontece durante o ano Os ministérios continuam e logo a gente vai saber o que vai acontecer na conferência GL20 Sim, se você quiser rever alguma palavra vão estar todas elas no nosso canal no YouTube Segue lá e confere tudo aquilo Isso, pra compartilhar com algum amigo ou pra você também relembrar algum momento que te marcou E antes da gente encerrar, quer dizer, pra encerrar a gente vai ter um momento de relembrar os melhores momentos da nossa conferência Então é isso, a gente fica por aqui E até o ano que vem, só pra mim Tchau Tchau Beijo vocês em Juju Não precisa de novo Aê E quer que tudo volte à essência do que é no princípio Música 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 Vamos ver o programa em Português! Nós recebemos, nessa comandesia, não nos fazemos em Venezuela, mas por causa de Jesus! Você tem que ser o rei de Jesus, ele é o nosso homem. É o que ele vai acabar nesse último homem, que é aquele que nós defendemos. A CIDADE NO BRASIL